Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, quem está alegre de estar na presença de Deus, diga glória a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, que bom estar aqui esta tarde, início de noite, eu digo sempre que se não fosse por causa de Deus, nenhum de nós estaria aqui dentro hoje, então tributa a Deus toda honra, toda glória, todo louvor, Ele é digno de todas estas coisas e louvado seja Deus por isto, tem tantas pessoas que queriam estar sentadas no teu lugar e não podem, mas Deus lhe deu mais esta oportunidade hoje, que Deus abençoe todos vocês, é um prazer estar aqui, Deus abençoe pastor Joel, Deus abençoe missionária Carmen, vocês são bênçãos demais, vocês moram no nosso coração e eu sei que tem sido um diferencial na nossa nação, eu e minha esposa somos prova de que por onde andamos no Brasil, sempre perguntam, e aquele mistério que tem lá no Rio chamado Celebrae? Eu digo é mistério que até hoje está dispersando labaredas de fogo da parte do altar de Deus para aquela nação, para aquele povo, então que Deus abençoe vocês, todo esse projeto, esta visão, todos que estão aqui no altar, Deus abençoe cada um dos ministros, pastores, amigos e a todos os irmãos em nome de Jesus, eu me faço acompanhado como sempre da minha vaza, minha esposa, fica de pé linda de Jesus, isto para o povo ver, é linda irmãos, Deus me presenteou, Deus foi bom comigo e eu digo sempre que ela tem sido uma bênção de Deus na minha vida, eu prego a palavra de Deus desde os oito anos de idade e tem um pouco mais de dez que ela me acompanha e muitos dias a gente às vezes está pregando para dez, doze mil pessoas, no outro dia está pregando para cinco, dez pessoas e ela está marchando do mesmo jeito, dando lugar, entra comigo nos palácios, vai para dentro da lama, do mato, sobe a comunidade, vai para o deserto, entra na praia, atravessa a fronteira, vai para fora do país e é sempre desse jeitinho, dando glória, nunca reclama, então eu louvo a Deus pela vida dela, Deus tem multiplicado graça e força na serva do Senhor, que Deus te abençoe, amém filha? Te amo, glória a Deus. É daqui até a eternidade, o meu sonho é ficar velhinho do lado dela, glória a Deus, quem tem bíblia diga glória a Deus, saque a tua espada da sua aljava, eu convido todos os irmãos que estão aqui na celebraia, por um instante a se colocar sobre seus pés em reverência a palavra de Deus, eu confesso aos irmãos que quando o Espírito Santo me direcionou nesta palavra, eu senti o peso dela na minha alma e no meu coração e prontamente ele me tranquilizou dizendo, a palavra é minha, o povo é meu, a glória é minha, a presença é minha. Então localize comigo na sua bíblia, livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2, enquanto você localiza, Deus abençoe todos os amigos que estão aqui hoje, eu não vou citar nomes porque posso esquecer de alguém, mas Deus abençoe a todos vocês. Apocalipse, capítulo de número 2, glória a Deus. versículo de número 9, quem encontrou diga amém, assim está escrito na palavra de Deus, eu sei das tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rio e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas a sinagoga de satanás. Nada tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de dez dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Pode tomar teu assento que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Isto, se acomode no seu lugar. Olhe para mim, eu peço toda a sua atenção agora. O livro de Apocalipse sempre nos direciona acerca de coisas que estão acontecendo neste exato momento e que ainda haverão de acontecer na terra. Eu fiz questão de ler estes versos um pouco antes de entrar na igreja de Pérgamo, para que vocês entendam que algumas coisas são para algumas igrejas isoladas e algumas outras coisas são para igrejas em geral. Esse alerta de Jesus não é apenas para a igreja de Esmirna, mas para todas as sete igrejas da Ásia. Afinal de contas, todos aqueles que forem fiéis até o fim, herdarão a coroa da vitória e a coroa da vida. Eu digo isto por causa de um povo que perseverava não apenas dentro de Esmirna, mas também na cidade de Pérgamo. Se você continuar lendo este texto em casa, com calma, se Jesus não voltar até lá, você vai perceber um pouco mais à frente que existe uma localização geográfica e dentro desta localização geográfica nos apresenta algo que nos choca. E esse algo que nos choca é o trono de Satanás. Isto já desconstrói muitas coisas na cabeça de muitas pessoas, porque quando nós pensamos em trono de Satanás, nós imaginamos sempre que Satanás é um cão ruim que está preso no inferno com seus demônios. Mas segundo a inspiração bíblica e o que o Espírito Santo nos revela, Satanás não é desorganizado. O reino dele não é desorganizado. Quando ele luta contra vocês, sabe aonde ataca, sabe aonde toca. E a prova de que o reino dele não é desorganizado é que possui um trono. Não existiria trono se não existisse reino. Trono é algo que, assim como uma ferramenta de autoridade, distribui autoridade dentro de alguma coisa. Se Satanás tem trono é porque ele tem reino. E isso quem estou dizendo não sou eu. O próprio Jesus questionado certa vez, varoas, acerca de uma expulsão demoníaca. Alguém apontou o dedo para Jesus e disse, você expulsa os espíritos maus através do dedo de Beuzebú. Jesus olhou de volta e disse, não, porque Satanás não pode expulsar ele mesmo. Afinal de contas, se expulsasse, o reino dele estaria dividido. Então o próprio Jesus alega que Satanás tem o reino e o reino de Satanás não está dividido. Aliás, ele pode ser dividido em quatro coisas. Em Efésios capítulo 6 você encontra que o reino de Satanás é dividido em principados, em potestades, em príncipes e em hoxas. E cada uma dessas hierarquias servem para influenciar algum local ou algum ambiente onde ele opera. A saber os irmãos que estão olhando para dentro do meu olho. Todas as vezes que nós pensamos acerca disto e pensamos talvez que o inferno esteja lotado de demônios. Precisamos também ter a concepção na nossa mente de que assim como os demônios que podem entrar e sair do inferno, eles também têm liberdade para andar pela terra. Pregador, agora não vou parar de ouvir você falar heresia. Está dizendo que os demônios têm liberdade de andar na terra. Não sou eu quem diz. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, está escrito acerca de uma guerra que aconteceu no céu. E quando Miguel expulsou Satanás, o precipitou para cair na terra. Então percebam que ele estava nos céus. Estava na glória adorando a Deus. Mas foi expulso, lançado na terra onde está até hoje. E enquanto está na terra o inferno, que já está inaugurado, está operando contra aqueles que estão na terra. Muitas pessoas dizem que não, que o inferno ainda não está inaugurado. Mas eu bato o pé no chão a você dizendo que sim, o inferno já está funcionando a pleno vapor. O que não está inaugurado ainda é o lago de fogo. Aonde o inferno será lançado. Mas o inferno já está operando. E o inferno nada mais é do que meus irmãos. Jesus, um lugar para onde os mortos sem Jesus vão. É chamado no antigo testamento de Sheol. É chamado no novo testamento de Hades. Que são tudo a mesma coisa. E novamente usa a base de Jesus para aplicar a vocês que quem está falando isto não sou eu. Foi Jesus quem falou acerca da parábola de Lázaro, do rico. Dizendo que existe um precipício entre um lugar e outro. E o rico olhando para Lázaro do outro lado, junto de Abraão, dizia me deixa voltar para a terra. Para eu pregar para quem está na terra para que não venha para esse lugar. E alguém fala para ele não dá mais para voltar. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. A tua chance é hoje. A tua chance é já. A tua chance é agora. É até por isso que eu aproveito muito bem cada oportunidade que tem de estar na presença de Deus. Eu sei que a trombeta pode tocar para toda a igreja. Mas a trombeta também pode tocar para cada um de nós. Eu nem sei se vou chegar no dia de amanhã. Então com carinho vocês que estão me olhando com esse olho arregalado. Hoje pode ser o seu último culto. Agora pode ser o teu último glória. Tu pode estar marchando a última vez aí nesta quadra. Você pode estar levantando a mão para falar a tua última língua estranha. Com carinho vai ficar mesmo aplicando planos para amanhã. O culto é hoje. O culto é já. O culto é agora. E se esse pensamento é verdadeiro, isso também já desconstrói na nossa cabeça a preocupação de ficar olhando para quem mede o nosso culto. Por quê? Você acredita que tem gente assim? Ah lá, deu glória agora. Vai marchar agora. Vai levantar a mão agora. Problema se eu marchar, levantar, chorar, pular, fazer avião. Pode ser meu último culto e o glória que eu estou dando não é para quem está na terra. O glória que eu estou dando é para quem está sentado no trono de glória. Então vou marchar mesmo. Vou pular mesmo. Entenderam a minha esquerda. Vou ficar falando isso. Olhando para a minha direita agora. Estamos em uma guerra. Onde o trono de Satanás está na terra. Não está no inferno. É a Bíblia quem fala. E se o inferno já está inaugurado. E o inferno possui esta legalidade. Onde os demônios entram. Onde os demônios saem. Pedro vai argumentar dentro da sua carta. Dizendo que Deus não poupou nem mesmo aos anjos. Os anjos pecaram. E por isso Deus os lançou no inferno. Dando a ideia de que se esses anjos caídos, demônios, foram lançados no inferno. Estão também no inferno. Algumas pessoas argumentam também. Que esses anjos, demônios, estão presos. Como está escrito na Bíblia. Mas a palavra usada para demônios presos é tártaro. Não é xeol. E nem muito menos hades. Sabe o que é tártaro? E eu sei que eu fui entrar um pouco em teologia. Mas me suporte somente um pouco. Tártaro é uma palavra que significa profundezas do inferno. Aonde não há luz. Aonde não há brilho. Aonde não há sol. É escuridão e trevas total. Quando o escritor escreve desta maneira. Alguns estudiosos dizem que não estava se referindo de maneira literal a demônios presos dentro do inferno. Mas há demônios que pecaram contra Deus de tal maneira que não tem mais acesso à glória de Deus. E estão para sempre condenados a ficar em trevas. Amarrados em escuridão. Se isto é verdade, meus irmãos e minhas irmãs. E esse caminho da glória pode ser aceito. Existem até mesmo pessoas que dizem como falaram para mim por esses dias. Pregador, a trombeta já tocou. A sexta trombeta do apocalipse também está trocando. Porque eu estou vendo o rio Eufrates secar lá em Israel. Oh irmão, não confunde as coisas. Porque a sexta trombeta do apocalipse será tocada. E quando a taça for derramada, sim o rio Eufrates vai secar. Mas se você for para reparar as notícias, está secando porque o Iraque está mudando a geologia da região. E uma seca que provém da ação humana contra a natureza. Então é homem contra o rio Eufrates ainda. Deus não derramou a taça de ira na terra ainda. Porque quando Deus derramar, quatro anjos que estão presos naquele rio serão soltos. Porque ainda estão presos lá, não estão soltos. E com carinho. Se esses demônios presos já está ruim desse jeito, eu é que não fico aqui para viver com eles soltos na terra. Antes deles serem soltos, eu quero subir no toque da última trombeta. Eu já vi que tem pelo menos uns 50 comigo. Dentro da quadra da grande rio que vai subir antes deles serem soltos também. Se isto é uma verdade, quem está comigo diga amém. Não se canse, é Bíblia. Se isto é uma verdade. Fato é que esses anjos caídos possuem liberdade de locomoção. E isto que eu estou falando não falo de mim mesmo. Eles possuem liberdade para entrar no céu. Leia depois o livro de Jó. Onde Satanás se apresenta diante de Deus. E diante de Deus, ele acusa. E está na Bíblia. Acusa cada um de vocês. E é por isso que Jesus se porta como um advogado. E Satanás se porta como um acusador diante de Deus. Ele tem legalidade para chegar lá diante de Deus. Ele também tem legalidade para andar na terra. E é por isso que ele anda ao vosso derredor. Bramando como leão. Buscando a quem possa tragar. Mas com carinho novamente. Dê glória a quem quiser esta tarde. Aqui nesse dia com Deus se lembrai. É que ele anda em derredor. Bramando como leão. Brama como porque não é leão. Porque é leão da tribo de Judá. Só tem um que está sentado à direita do Pai. E ainda merece toda a honra e toda a glória. Se isto também é uma verdade. Que eu digo a vocês esta tarde. E que se existe um leão. E Satanás está bramando como leão. Ele tem liberdade para andar em três lugares. Paulo. Muito bem no capítulo 6 de Efésios. Vai falar, varoa. Que a nossa luta não é contra a carne. Nem contra a sangue. Mas contra todos eles nos lugares celestiais. Sabe o que é lugares celestiais? Lugares celestiais não está no singular. Está no plural. É mais de um. Está falando de três lugares celestiais. O primeiro lugar celestial é o terceiro céu. Onde está o trono da glória de Deus. Onde Deus se assenta e recebe toda a glória. Mas Satanás não habita lá. Porque a glória de Deus toma o lugar. E Satanás foi expulso de Deus. Ele acessa, mas não habita. Existe o segundo lugar celestial. Que é o espaço sideral. E o próprio Jó vai dizer em seu livro. Que as alvas. As alvas. Deus falando com ele. As estrelas das alvas louvam a Deus. Imagine irmão. Eu gosto muito de pensar isto. É que tu para dar glória para Deus. Bota ar no teu pulmão. Abre a tua boca. E bota a glória para fora. Agora estrela não tem boca. Sol não tem boca. Galáxia não tem boca. Como é que as estrelas louvam a Deus se não tem boca? Está na Bíblia. Elas louvam. Sabe como louvam a Deus? Eu imagino as estrelas. Lá dentro do seu núcleo. Juntando os átomos. Para fazer explosões nucleares. Até chegar na sua superfície. E quando chega na sua superfície. Elas brilham. 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 É como se dissessem. Eu não tenho boca para dar glória. Eu só tenho meu brilho. Então vou dar glória com meu brilho. Receba a glória que é tua. Nós entramos no primeiro céu. Que é este. É onde voa o avião. Aonde o filho de vocês solta a pipa. Coloca a papagaio no alto. Sabe que este primeiro céu. Satanás também anda. Mas não anda com total liberdade. Não anda. Por que pregador? Olha que no meu olho não se canse. Porque esta terra não está na mão do diabo. Não varão. Agora eu vou pegar minha mala e sair naquela porta e ir embora. Isto aí é pecado que tu está falando. Não. O que eu estou falando é Bíblia. Está lá em Gênesis. Deus chamou Adão na sua frente e disse quem plantou o jardim fui eu. Então o jardim é meu. E eu dou a terra para quem eu quero. Dominai-a. Sujeitai-a. A terra está na mão de homens. Sei que vai doer, mas vai curar. Pega a tua mão assim, desse jeito. Bate no peito assim. E fala assim. A terra está na minha mão. Não diga com propriedade. A terra está na minha mão. Eu sei que parece bom, mas tem um problema. Se a terra está na nossa mão e está do jeito que está. Será que nós estamos fazendo um bom serviço? Eu digo isto a vocês porque. Se Deus entregou o domínio da terra na mão de homens. Satanás só pode influenciar a terra. Usando quem tem domínio na terra. Aqui eu quero começar a pregar a vocês. É por isso que ele anda em vosso derredor. E quando ele entra em uma casa vazia. E vendo que a casa está vazia. Busca sete piores do que ele. Entra na casa de novo. E o último estado desta casa. É pior do que o primeiro cheiro acredita. Que tem gente que é carro de diabo. Casa de Satanás. Vazilha de demônio. Catacumba do inferno. Que carrega veneno do inferno. Para onde vai? É fácil identificar a gente assim. Você quer ver? Lembra de Davi na presença de Saúl. Saúl, a Bíblia diz, recebeu um espírito imundo no seu couro. Primeira coisa que faz. Não se dobra no chão. Não debate no chão. Não baba no chão. Porque na nossa cabeça é. Endemoniado vai babar no chão. Saúl estava endemoniado. E meteu mão em lança para matar o seu irmão. Quer saber quem está endemoniado. É só perceber quem está usando a boca para falar mal do outro. É, entenderam na direita. Vou falar olhando para a esquerda então. É só reparar quem usa o olho para invejar o próximo. É só perceber quem maquina o mal pelas costas do outro. Tem gente que vem para a quadra. Está dando glória. Mas quando termina o congresso. Quando termina o dia com Deus. Malha o pastor. Malha o irmão. Malha o pregador. Malha a direção. Isto são pessoas que carregam o inferno. Mas eu olho daqui de cima e vejo que só tem pessoas que carregam Deus. E sabe como a gente descobre que pessoas carregam Deus dentro do coração? É gente que não está preocupado com o que está acontecendo do lado. Ela está com o olho arreglado me olhando dizendo. Solta logo o verbo, varão. Que eu quero levantar a mão para dar glória. E não é para o diabo. É para Deus. Olha lá. Se você entendeu isso que eu falei. Segure com carinho a mão de quem está do teu lado aí. Vamos. Me ajude a pregar. Isto. Dá uma balançada santa na mão desta casa. E diga. Tu é casa de diabo? Ou tu é casa de Deus? Pergunte para quem está do outro lado. Tu é casa do diabo? Ou tu é casa de Deus? Nós vamos identificar quem é casa de Deus agora. Quem é casa de Deus, pregador? Tem um jeito de saber quem é casa de Deus. Olha aqui para mim que eu quero falar. Pregador, quem é casa de Deus? Se nós identificarmos quem é casa do diabo, só sobra quem é casa de Deus. Quem são as casas de Satanás, pregador? Se Satanás tem acesso ao terceiro, ao segundo e ao primeiro. O trono dele não está no inferno. O trono dele está na terra. E foi Jesus quem disse. Não sou eu. O plano é terreno. A cidade é terrena. A cidade de Pérgamo. Um pouco antes eu lhe disse, Mirna. Para trazer a vocês a concepção. De que vocês devem perseverar na luta contra o trono de Satanás. Que está na terra. Para identificar quem serve a Satanás. Quem está infiltrado no meio do povo de Deus. Mas se inclina ao trono do diabo. É só identificar aonde está o trono de Satanás. E quem adora o trono de Satanás. Olha para Pérgamo. Depois de Esmirna. E olha como a cidade. Que servia como palco do trono de Satanás se portava. Isto é história. Não sou eu quem estou falando. Então segura a história aí. A Bíblia aí. A história diz. Que Pérgamo era uma cidade. Centro cultural. Centro político. E centro religioso. Só que havia se corrompido em duas coisas. Idolatria a outros deuses. Idolatria moral em si mesmos. A imoralidade tomou conta. E a idolatria a deuses pagãos também tomou conta. Toda a terra. Toda a nação. Todo o país. Estou gostando do silêncio. Toda a cidade. Todo o estado. Que serve como carro de imoralidade. Seja essa imoralidade qualquer coisa que for. Corrupção. E qualquer cidade. Região. Que serve como carro. Para carregar não só a imoralidade. Mas também culto a deuses que não seja Deus. Torna-se que palco do trono de Satanás. Eu olho para o Brasil. E comece a comparar o Brasil com a cidade de Pérgamo. Será que o Brasil está longe de uma imoralidade? Talvez a imoralidade tenha tomado conta da política. Talvez a imoralidade tenha tomado conta da religião. E talvez a imoralidade tenha tomado conta da cultura brasileira. A imoralidade dominou. Será que o culto a outros deuses também dominou? Se nós já vimos que a imoralidade dominou. Me presta olhar. Sei que vai doer, mas vai curar. Jesus me ajuda. Me presta olhar para quem comanda a terra. Pela Bíblia. Quem comanda a terra não é ímpio. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face. Eu, o Senhor, ouvirei do céu. Perdoarei o pecado e farei mais o que? Sararei a sua? A terra é boa quando o povo de Deus se converte. A terra é ruim quando o povo de Deus não está na direção que Deus quer. Eu sei que vai doer, não precisa da glória agora se não quiser. Mas a Bíblia não manda ímpio se converter para Deus consertar a terra. Não. Deus aponta para o próprio povo e diz, se vocês... Se vocês que carregam a minha glória se converterem de todo o meu coração, eu toco a terra que vocês estão morando com carinho. O Brasil vai bem das pernas. O que será que tem acontecido? Vamos parar de olhar para fora. Vamos olhar para dentro de casa agora. O que tem acontecido dentro de casa? A imoralidade tem tomado conta. E o culto a outros deuses também tem tomado conta. Vai doer, mas vai curar. Pessoas acham que servir a outros deuses está só em servir a outras religiões. Aqui o dedão. Lembra de Israel saindo do Egito. É Deus quem deu ouro e prata. Tirou do Egito e colocou na mão do Israel. Israel chega no deserto. Pega o ouro que Deus deu. Coloca no fogo, tira um bezerro de ouro e fala, agora esse é o meu Deus. O problema não é Deus dar ouro e prata. O problema é pegar o ouro e prata que Deus dá, fazer um bezerro e falar, agora eu me prostro diante de... E com carinho o que vale não é adorar. O que Deus entrega a nós. O que vale é adorar o Deus que entrega algo a nós mesmo que Ele não dê nada. É por isto que só tem gente. Que só funciona quando a porta abre. Quando o emprego chega. Quando a saúde está em dia. Quando a bênção bate na porta. Quando o demônio vai embora. Quando o anjo desce com a vitória. Eu ainda sei que ainda existem sete mil que não dobraram o joelho abaal. Tem gente que tem e não está de acordo com o que Deus quer. Tem gente que não tem a porta, está trancada, tudo dando errado, tudo amarrado. Mesmo assim, tomou o seu banho de manhã cedo. Entrou no ônibus ontem de madrugada. Correu cinco, seis, sete horas pelo caminho. Desceu para a quadra da Grande Rio aqui na Celebrai. Tudo enrolado lá fora. Está levantando a mão aqui dentro dizendo, eu não adoro o que Ele dá. Eu adoro o que Ele é. Eu sinto Deus aqui, varão. Para a glória a si quiser, irmãos. Mas a imoralidade também tem tomado conta. E me dói ter que falar isto. Porque estamos diante de um cenário góspel, evangélico atual. Terrível, terrível. Não falta poder para a nossa geração. Não. Somos a geração que mais tem poder. Se manifestar um demônio aqui no meio e cai dez, quinze, vinte, mete a mão na cabeça e expulsa. Tem poder. Mas o que talvez falte em nós, em muitos, lá fora, aqui eu sei que vocês são crentes. É caráter para carregar o poder que Ele entrega para expulsar a si mesmo o demônio. Como diz alguns pregadores aí fora. O avivamento que está para chegar no Brasil não é de glória antes, não. Não é de fogo nem de marcha, não. Antes será de caráter. Deus vai passar nos altares brasileiros. Deus vai começar a arrancar fruta podre que não era para estar mais perto do pé. Deus vai começar a passar um orado dentro das igrejas. Vai tirar máscara de muita gente que está pregando, mas tem vida dupla e escondida. Mete a mão na cara da mulher em casa e vem da glória aqui dentro. Faz e acontece e adultera lá fora. Depois vem pregar a santidade para mim, que estou pagando um preço do lado da minha esposa. Vem falar de Deus para tu que está chorando. Gemi, chora. Deus vai passar a limpa no cenário brasileiro. Eu vou deixar da glória quem quer. A imoralidade desenfreada. A injustiça nos mais altos escalões políticos, culturais e religiosos. Perversão religiosa. Multiplicação de falsas doutrinas. Que ferem os princípios bíblicos. Irmão, eu fico olhando cada coisa. E digo, Deus, eu não vou abrir a boca para falar, porque não é isso que tu quer que eu fale. Mas é cada coisa que a gente observe e fala onde esta pessoa está com a cabeça. E se você quiser receber, receba. Se não quiser, engole mesmo assim. A tua opinião não vale nada quando a Bíblia entra na frente. Ai! Ah, mas eu penso desse jeito. Guarda para você. O que vale é a Bíblia. O que vale é a Bíblia. O que vale é a Bíblia. Se pecado é pecado, então pecado ainda é pecado. Adultério ainda é adultério. Fornicação ainda é fornicação. Discórdia ainda é discórdia. Feitiçaria ainda é feitiçaria. E a santidade ainda convém a tua casa, ó Senhor. Eu estou sentindo Jesus aqui. Terré, assid, quéia, catauás e révria. Nem todos na terra são filhos de Deus. Tem gente na terra que é filho do diabo. E quem falou isso não fui eu, foi Jesus. Quem ouve esta palavra e não põe em prática, disse ele. Não é filho de Deus. É filho do diabo. É um bando de gente dizendo eu sou de Deus. É porque está na moda dizer que é de Deus. Mas não larga a vida de pecado que carrega. Meu Jesus me ajuda, vou me jogar pedra depois disso aqui. Vou falar o que Jesus mandou, vambora. A casca está grossa mesmo. Pessoas que tiram texto do contexto para dar base às suas fábulas e invenções, sem perceber que as mesmas estão indo contra os princípios bíblicos. É muita revelação de muita coisa. E pouca revelação da Bíblia. É muita chave que abre porta na terra. Mas ninguém fala da porta estreita que já está aberta no céu. É muito som pirotécnico para trazer fama para homem. Mas pouca glória para revelar a verdade que está dentro da Bíblia. É muita glorificação para ser humano. E pouca adoração para quem verdadeiramente merece. É muito feiticeiro gospel que mistura coisa de fora dentro do culto. Mas poucos que ainda se portam como profeta. Homens que mais parecem gigolos gospel do que servos de Deus. Dizendo que a aparência não importa. Não lembra de João Batista que era reconhecido pela aparência. Elias era reconhecido pela aparência. Jesus era reconhecido pela aparência. Influências cristãos que vivem o evangelho light. Para agradar ao mundo. Porque estão preocupados em perder seguidores. Mas não querem falar a verdade na cara de quem está lá fora para confrontar. Mas graças a Deus. Deus encontrou uma quadra cheia de crente. Que não está nem aí se vão gostar ou deixar de gostar. A verdade ainda prevalece na presença de Deus. Se tu levantou a mão, segura a mão de quem está do teu lado aí. Meu Deus do céu. Quem está orando por mim, dobra agora. Triplica a oração. Segura e levanta a mão de quem está do teu lado. É muito altar brasileiro quebrado. Chegou a hora de serem restaurados. É muito encantador de serpente. Para poucos paulos que jogam víboras no fogo. Não abaixa a mão de quem está do seu lado aí. Eu sei que dói falar o que estou falando. E eu estou falando isso. Com meu coração estremecendo dentro de mim. Mas com carinho. Não sejam aqueles que fecham as portas aos pequeninos de Deus. Porque Deus ainda procura pregadores. Que pregam o que o povo precisa ouvir. Não o que o povo quer ouvir. Então verdadeiros que me ouvem. Vocês não serão amados. Muitos irão te odiar. Irão te jogar pedra pela verdade que sai da tua boca. Dizendo quem é esse para falar o que está falando. Esse que vem até vocês. Deus foi escolhido no ventre da mãe. Não é mais ninguém. É só um igual a qualquer outro. Que decidiu tomar pedrada e deixar o sangue rolar. Porque não suporta mais a patifaria. Que está correndo solta. Mas Deus ainda há de fazer um avivamento. Levante a mão. Não, não abaixa a mão não. É hoje Jesus. Fecha teus olhos aí com quem está do teu lado. Pessoas que se importam. Mais com as riquezas da terra. Do que com a vida eterna. Pessoas que se importam mais com o que tu tem no teu bolso. Do que com a alma que mora aí dentro desse corpo. O que tu tem no teu bolso perece. Mas a alma que está aí dentro vai permanecer pela eternidade. Mas eu vos digo. Que Deus vai dar uma sacudida de glória nesta nação. Se levantará uma geração com uma bandeira. E essa bandeira é a do verdadeiro evangelho. Eu sinto ele aqui. Estão preparados para uma descarga de glória. Que vai acontecer aqui neste lugar. Então levante a mão e não abaixe. Tem um segredo para isto tudo acontecer. Como é que isto tudo acontece profeta? É que se Satanás tem trono. Deus também tem trono. Ó, estão entendendo. Vou falar olhando para cá agora. É que o Espírito Santo se assenta no trono do teu coração. Jesus se assenta num trono à direita do Pai. Lá vai. E Deus se assenta num trono. Que por baixo tem uma base. Embaixo da base tem rodas. Por dentro de rodas com muitos olhos. O segredo para quem quer dar glória. E esse trono se move. Não está parado. Ó. Entenderam? Essa terra vai sacudir de glória. Olha lá em Jesus. Move para quê? Não move à toa. Tem que ter um mistério. Tem que ter um propósito. Eu sei por que move. Certo dia Jesus sentado na beira do poço. Conversando com a mulher. Já entenderam? Com a mulher chamaritana. Ele disse. Já chegou o tempo. Em que o Pai procura. Aqueles que o adoram. Em espírito. E aí. Levanta a mão e não abaixa. O trono move para procurar. E se ele encontrar dentro desta quadra agora. O trono de Deus vai se mover aqui dentro. E quem quer receber a glória de Deus. É um minuto abrindo a boca e adorando. Eu vou contar para te ajudar. Quer que eu conto? A glória de Deus vai tomar os quatro cantos desta quadra. Só sai vazio quem quer. Mas quem quer receber a glória. Eu vou contar e vou sair da frente. 60. 50. 58. 57. 56. 55. 54. 53. 52. 51. 50. 49. 48. 47. Olha a glória de Deus tomando ali a minha esquerda. Eu vou ficar olhando para o centro e para a direita agora. 42. 41. 40. 39. 38. Olha o Zorão marchando na verdade. 36. 35. 34. 33. 32. 31. 30. A glória de Deus está tomando a celebrair. 28. 28. 26. 25. 24. Meu Deus. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. Meu Deus. Olha lá na minha direita. 10. 9. 8. 7. Eu vou fazer o que Jesus mandou. 5. Acha que o que está acontecendo aí entre eles? É coisa minha? Acha que aquele povo está marchando e chorando ali por causa de mim? É porque o instrumento está tocando. Ah é? Tá bom então. Se é por causa de mim deles, acaba agora. Deus está usando muito eles. Mas vamos segurar tudo meus amigos. Se é por causa deles e de mim, acaba agora. Se é por causa da verdade divina. Olha o sinal de glória que toma conta deste local. Agora. Agora. É a última vez que eu lhe peço isto. Segure a mão de quem está do seu lado aí. Segurar pra que pregador? Gosto disto? Não. Meu avô que me ensinou. Que só sai vazio da igreja quem quer. Só sai vazio daqui hoje quem quer. Quem quer receber um revestimento de poder e glória. Hora é agora. Segura a mão de quem está do teu lado aí. O Espírito Santo não desce mais. Já desceu em Atos 2. Está aqui dentro. Sai vazio se quiser. Está morando dentro de cada um de nós. É por isso que eu pedi pra tu segurar a mão de quem está do teu lado. Vai haver uma multiplicação de unção entre nós aqui agora. De poder, graça, glória. E Deus vai tomar cada um numa verdade. E a verdade é bíblica neste momento. Em nome de Jesus, povo de Deus. Povo de Deus. Que está de mão dada com quem está do teu lado. Eu profetizo sobre vós. Sobre vós. Não é ouro. Não é prata. Não é chave. Não é dinheiro. Procura outro profeta. Eu não sei fazer estas coisas. O que eu profetizo sobre vós. É que entre nós neste exato momento. Uma nuvem de glória toma conta de todo este povo. Quem está marchando não é ela. Quem está marchando é um varão que veio do céu e está usando ela. Deixa ela aqui marchar na frente. Pregador não é Deus não. Então vai reclamar com ele agora. E entre nós haverá. Transportar de unção e poder agora. Em nome de Jesus. Cada glória que você der ao trono. O trono se move na procura de um verdadeiro adorador. Só tem manifestação de trono de Deus. Se este povo encher esta casa de glória agora. Então ele o convida a começar a adorar de mãos dadas com quem está do teu lado. É glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Mistura com língua estranha que vai ficar mais gostosa ainda. Meu Deus, olha lá na galeria o que Deus está fazendo. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Dá lugar, Rafael. Dá lugar, Rafael. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi. Homem. O homem mais notável. Seja coroado, Senhor. Ele ama a justiça. E odeia. O descendente de Davi. O homem mais notável. Esse é o poder e a autoridade agora. Ele ama a justiça. Seja o céu do Espírito e chanta agora. Receba o poder e a autoridade agora. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Então vem como na parede a te fome. Vem!